Sim, não fomos demitidos do São Paulo, a gente conseguiu uma nova chance pra dar sequência nessa reta final de temporada. Temos o Goiás, temos o Peixe, temos o Corinthians, temos o Fluminense. Pra chegar no último episódio e ver se o time não cai pra segunda divisão e quem sabe ainda lute por uma vaga na pré-libertadores. Será que a gente permanece no São Paulo ou seremos demitidos nessa reta final? Comenta aí, cara, que estamos de volta! É direto e reto, olha o esquema que a gente tá formado, mano. É muito atacante pra pouco futebol atualmente, mas a gente vai sim dar a volta por cima. Tivemos vários problemas nessa série, cara, mas aparentemente agora tá tudo certinho. Vamos encarar o Goiás e você que tá amando a série, amava pelo menos antes da gente dar essa sequência. Explode aí o botão do like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Caso a gente consiga fazer a proeza de conseguir uma vaga aí pra pré-libertadores, a gente vai, é claro, dar muito mais sequência a várias outras temporadas. Mas se der ruim, véi, aí a gente vai ter que procurar outro emprego. E cara, se liga se você é assim como eu, fã de futebol real também, mano, e curte a Libertadores, Champions League, o Campeonato Brasileiro, quer ver os melhores momentos, os gols. Quer acompanhar ao vivo a Bundesliga também. Tudo isso no aplicativo do OneFootball. Você vai ter na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre futebol. E é claro, ainda ver os melhores lances e até os piores também. Então baixe agora no primeiro link da descrição, porque é 100% gratuito. A partida é contra o Goiás e tem bola rolando. Elvis aí na cobrança, levantou, perigosa demais. Huck, que isso, Huck? Afastou a arboleda, tá no soteudo, vem, contrata aqui com o Rigoni. É nível lenda, bebê. O time vai ter que jogar hoje. Hoje não, hoje não, hoje não. O Índio tentou, bola ali por cima, voltou com o Goiás, batida. Na sobra tá o Luan, o menino maluquinho cruzou e o São Paulo tira o perigo. Cara, não, véi, não, véi, não, véi. Nossa, na trave, volta aqui. Sorte o nosso time deu. Índio faz o giro, vem pra bater, tocou no Elvis. É gol do Goiás. 1x0, mano. Pra continuar a nossa derradeira quina, mano. Nossa, só descendo a ribanceira. Burro aí com o Reinaldo, já dominou, tocou pro soteudo. 3x2, agora não tem erro, agora não tem erro. Rola pra trás, Huck, bate e volta, mano. A bola não vai no gol, véi. Galera, Huck passou o soteudo. Um bolão pra ele, vamos soteudo, dá no meio. Oi, galera, e ganha. Gustavo Scarpa tenta mais. O que que é isso? Pressão aumentando aí pro Renato Gaúcho, véi. Se não ganhar agora, já era. Um abraço, a gente vai pra rua. É clássico, então tem aquela conversa sempre antes do jogo. É o Santos agora e depois o Corinthians, mano. Vamos ver se o time joga pelo menos um pouquinho. Vamos começar com o PP, deixar o soteudo no banco. De resto, a gente mantém o time. Partida aqui no Morumbi, cara. É o Sansão. O time do Tricolor tá mais do que pressionado. O Santos também não tá nas primeiras posições, se eu não me engano. A bola tá rolando. Vamos jogar pra frente, cara. E agora arrisca tudo. Porque, cara, se não ganhar, a gente vai ser demitido mesmo. PP, boa tomada de bola. Enfiada pro Hulk. Solta! Bom, bom goleiro do Peixe defende. O Luizão voltou o lance, tentou dar a lei da vantagem. É o Rigoni nessa batida. Vamos ver qual é o Rigoni. Gol do São Paulo. Cobrança daquelas do Rigoni. Será que a gente salva o emprego ainda? Ricardo Goulart bateu de luz. Palma, Ivan. É hora de partir pro contra-ataque. Caleri. Já viu o Rigoni livre pela ponta direita. Ele tenta trazer ali no meio. Vamos tocar essa por cima. Era pro Hulk. Defesa esperta. Bola de novo com o São Paulo. Scarpa protegeu, mano. Cadê a falta, velho? A gente protegeu mal demais. Reinaldo vem saindo aí com o Hulk. Vamos trabalhar essa jogada. Inverte ali na moral com o Igor Vinícius. O time tá jogando bem, pelo menos nesse início. Bola enfiada pro Rigoni pra cruzar de primeira direta pro gol goleirão. Tava nela, mas o zagueiro antes. Bola no Igor. Vamos tentar escapar aqui. A marcação tá em cima. Apareceu o Rigoni de novo. É pra ir pro mano a mano. Rigoni versus Felipe Jonathan. Vai pra lá que eu vou pra cá. O Felipe não dá espaço. O Rigoni chegou. Levantou. Vai. Defesa do Santos de novo. Igor Vinícius tem a sobra. Pode experimentar, mas cara, apanhamos da bola com ele. Auro Júnior. Vem o Santos. Bola levantada. Oi. Passou isso aqui, mano, do empate. Enfiada de bola, Marcos Guilherme. É gol do Santos. Os caras empatam. Eles estavam mal chegando, mano. Era uma bola aí bem feia normalmente. Mas agora foi um bolão, ó. Tabelinha. O Arboleda chegou um ano depois. E ele empatou. Bora mexer no time então, ó. Scarpa cansado, véi. Vamos meter o Igor Vinícius. E eu vou colocar o Luciano no lugar do Caleri. É, vai ter que ser, mano. O Hulk eu não vou tirar. Eu acredito no futebol do Hulk. Vem chegando o Reinaldo. Igor Gomes pediu. Na entrada. De frente pro crime. É gol do São Paulo. Igor Gomes volta. O tricolor na frente. Reinaldo partiu. Olha a marcação. Ficaram todo mundo no Hulk. Esqueceram do Igor Gomes. Na boa, mano. De frente. Marcos Guilherme. Bola. Nossa senhora. Nossa senhora. Pega e vai. Ô, Arboleda. Ô, Arboleda. Deve ter o companheiro, mano. Recua a seta ali. Tomou só na bola o Pepe. Ah, cavadinha. É pro Hulk. Marcação. Comeu o moço. O Hulk ganhou. Chegou a linha de fundo. Vai cruzar pro meio. Preparava o Luciano. E vem contra a deck do Santos. Nove minutos pro fim. É hora de fechar a casinha de novo. Tem bola no Igor Vinícius. Rigoni deu opção na ponta direita. É pra encarar. Não adianta, mano. Tem dois ali na frente. Ele trabalha. Tem falta ali. Ô, Juiz. Dá vontade, mano. A gente tá de frente com o Igor Gomes. Já que ele deu falta, o Rigoni gosta de fazer gol, né? Cês tão ligados. Vem ele de novo. Defesaça do João Paulo. Vai acabar o jogo. O Santos tem a última bola da partida. É linha de fundo. Vamos pro corte. Só nela. Só nela. Saiu não, mano. Ah, deu lateral pro Santos. Felipe Jonathan bate. Vai tirando. Igor Gomes tirou. Mal demais. Vamos, Reinaldo. Completa ela. Tá no meio. Reinaldo Luciano. Todo mundo tira. Mas o jogo não acaba. E ele deu falta de ataque, mano. Falta da defesa nossa. Vai todo mundo aí pra área. Meu Deus do céu. Sete minutos de acréscimo. Rodrigo caiu. Furou. PP completa. Volta de novo, mano. Vai acabar nunca. Tamo chegando em cem minutos. Aí Marcos Guilherme em cima da zaga. Volta. Vai. Tira. 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 Reinaldo. Tira. Reinaldo. Acabou, mano. 101 minutos. O Juiz roubou. Mas a gente levou essa vitória. E evita a demissão, né, moleque? Pelo menos provisoriamente. Subimos pra 11ª posição. Nesse exato momento, a 7 da pré-libertadores. Vou te falar na moral, cara. Pra encarar o time do Corinthians agora, eu vou tirar o Rodrigo Caio. Vamos com o seta piscante Miranda e o Jandrei no lugar do Ivan, que tá a seta pra baixo. O Colorado também sai pra entrada do Luan. Corinthians versus São Paulo na Neo Química Arena. Tu já sabe, né? É mais um clássicaço pra gente tentar a segunda vitória seguida. E, de repente, ter uma moral aí com a diretoria do São Paulo e com a torcida também que tá pegando no pé. Lucas Piton na linha de fundo. Chegou do jeito que ele quis. Tá fácil, hein? Tá fácil pro Piton. Tá fácil. O Jandrei Spalma. O Arboleda tira. A defesa já deixou um buraco ali pro ataque do Corinthians. Vem mais uma bola. Tirou mal de novo. Completa. Vai, Jandrei. Caraca, mano. Vamos acordar pro jogo. Tem falta aí pro Corinthians. Luan e o Roger Guedes. Luan bateu. Jandrei. Mais uma cobrança de escanteio. Roger Guedes no Giuliano. Bola sobrou. Defesa spama o taco. Sai com o soteu de contra-ataque, bebê. Bola na frente aí o Hulk. Já esperou a aproximação do Kaleri, mas escondeu. Se escondeu atrás do zagueiro. Ah, não. Olha aí, cara. Olha aí. A defesa do Jandrei nos pés do Roger Guedes. Mano, se liga. Pegou na moral, não tinha culpa também, né? Deixaram o Roger Guedes livre. Rigoni daquele esqueminha, daquele jeitinho, Rigoni. Daquele jeitinho que tu sabe. Não. Não, mano. Ele defendeu essa bola. Saca só, moleque. Rigoni na cobrança do escanteio, então. Vem fechando o goleiro. Sai socando. Bola no Luan. É o rebote que pode dar em gol. Na boa, com o Reinaldo. Apareceu. Deixadinha pro Rigoni. Vamos, Rigoni. Limpou dentro da área. Olhou pra trás. O Scarpa pra chutar. Aquela bomba. O time tá criando. Mais uma aí com o Rigoni. Fechadinho, mano. Fechando pro meio. Subiu o Caleri. Bola tá no hook. Apareceu o Reinaldo. Ele toca no Scarpa. Não, mano. Aí não. Agora é pra fazer o gol, velho. Uma bola curtíssima. Rigoni nela. Rigoni nela. Na batida perfeita. Ah, velho. É muito perto. Enfiada pro Luan. Tocou pro Giuliano. Gol do Corinthians. 2 a 0. Cara, a gente teve muita chance de empatar. Mas agora é que se dane, né? Vamos adiantar essas linhas ali. Os quatro atacantes. Um do lado do outro. E novamente eu vou tirar o Soteudo. Pra colocar ali o Pepe veloz. E vamos meter o Luciano no lugar do Caleri. Que não tá bem hoje. Scarpa aí com o hook. Passa, passa, mano. Toma essa por elevação. Olha o gol contra. Bizarro. Olha o gol contra. Bizarro. O que o maluco ia fazendo, velho. Vamos ver o lance. Ele deu uma falta anterior no hook. Na hora do tapa. É uma bola de muito longe. Mas é Rigoni, bebê. É Rigoni na cobrança. Foi o Scarpa dessa vez. Goleirão. Goleirão. Ai, cara. Insiste. Vamos em busca do primeiro gol. Chega junto. A sobra é tua Luan. A parar de cabeça. Dominou. Esquisito. Voltou. Pra ninguém. É nossa de novo. Vai na blitz, cara. Vai todo mundo no ataque. Protegeu o Igor Gomes. Já tem opção. É pro Rigoni bebê. Olhou. Cruzou. Vai quieto. A preparava o Reinaldo. Tocou na frente Miranda. Ei, Miranda. Bola na trave. No rebote. Volta. Salva. E de novo. Jandrei. Tocou Adson. 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 Terceiro do Corinthians. Ave Maria. A gente não vai conseguir fazer esse time jogar. Vitor Samuel. Cruzamento perigoso do Queiroz no travessão. Vai Jandrei socando. Ela evita o quarto gol. Juliano na sobra. Vamos. A gente não consegue pegar uma bola pro contra-ataque. O que? Vai Luciano. Vamos fazer o gol de honra. Rigoni. Bolão pro Luciano. Goleirão de novo, mano. Vai acabar a partida aí. Vai acabar a partida. O Corinthians tenta mais uma. Eu achei que ia estar impedido. Vitor Samuel. Jandrei. E Arboleda completa. 3x0. Mas esse placar foi mentiroso, mano. A gente também criou muitas chances. Só vamos, cara. Duelo de tricolores. São Paulo no Morumbi versus o Fluminense. E agora, velho, é a nossa última chance. Se vencer, a gente ainda respira por aparelhos. Mas depois desse passe aí, sei não. Acho que vai ser outro vexame. Tem o Rigoni. O Felipe Melo vem na marcação, mas não tem a velocidade que o Rigoni tem. Ficou na saudade. Rigoni, linha de fundo, cruzamento, na medida. Um pouco mais alto. Vamos lá, Igor Vinícius. Bola lançada pro Rigoni. Felipe Melo não ganha uma dele. Cristiano quase fica na saudade. Vamos brigar. Deixou Felipe Melo no chão. O juizão tá dando falta de ataque. Áreas com o William Bigode dentro da área. Preparou pro chute. A gente foi no corte. Mas nem precisou. Bola volta pro São Paulo. Soteudo dispara, mas tá marcado já. Então trabalha essa no Caleri. Escapou do Felipe Melo. Botou bola pro Rigoni. Deixou o Cristiano na saudade. Rola pro meio. Não entra. Vai, velho. Isso tá dando falta de ataque de novo. Rigoni. Limpou o Cristiano. Seguindo a vantagem. Bola é do São Paulo. Aí o Scarpa. Vamos, Caleri. Aparece o Rigoni. No 1, 2. No 1, 2. Boa, boa, boa. Linha de fundo de novo. Vai, Hulk. Fábio. Sensacional. E o time tá bem, cara. Mas eu vou fazer uma diferente aqui, ó. O Scarpa não tá tão forte ali nos passes. Vamos recuar ele. Vamos deixar o Nicão no lugar do Colorado. Tem tabela. Cano. Bateu pro gol. Tá sobrando tranquilo, mano. Respira e vamos jogar o que a gente fez no primeiro tempo que o time tava muito bem. E olha mais uma. Sempre com o Rigoni. Ele tá ganhando todas do Cristiano e também do Felipe Melo. Tem falta de novo. Vamos abrir jogo agora na esquerda. O Soteudo pediu. O Reinaldo tocou. O Nino vem. Soteudo com ela. Linha de fundo nada. Vamos voltar ela pro meio. Agora Reinaldo. Bola no desvio. Tava pro Hulk. Partiu contra-ataque, bebê. Partiu contra-ataque. Vamos lá, Soteudo. Aparece comigo. Tem bola de boa. O Hulk já tá disparando, mas ficou marcado. Ih, essa bola no meio ali não é boa, cara. Volta de novo. Rodrigo Caio aparece mais à frente. Ô, Felipe Melo. Segue o lance vantagem pro time. Caleri um bolão. Rigoni. De novo pra cima do Cristiano. Ele não ganha uma do Rigoni. Ele tá com ela. Chamou de tabela. Nicão. Soteudo. Quem vem, mano? Todo mundo marcado ali. O Reinaldo deu opção. Soteudo tocou. E o Hulk. Ih, bola pro Hulk. Em profundidade vem o Nino. Vamos, Nino. Chega aí pra dar o bote. Meteu essa no Soteudo. Girou. Bateu. Fraquinho. Pro Fabio não era o pé bom dele. Mas o time tá jogando bem demais, cara. A gente tá criando. Mas aí tem o Fluminense. Bola pro Fred. Ivan, Ivan. Volta de novo. O Reinaldo sai jogando na boa. Nada de balão, meu irmão. Ah, véi. Bola na mão do Ivan. Vamos ver, mano. Aparece time. Aparece time. Vai todo mundo, cara. Se manda pro ataque agora. Kingnaldo deu o print. Acelerou. Vem que vem com ela. Apareceu aí o Soteudo. Chama o Hulk. Bola de tabela. O Nicão tá pedindo. Recebeu. Tocou. É daquele jeitinho. Limpa aí, Caleri. Deixou o Rigoni na boa. Bate pro gol. Na rede. Não foi gol. Na rede pelo lado de fora, cara. Todo mundo no meio tava marcado. Não adiantava tocar pra trás. Giovani comeu. Mosca perdeu, bebê. Vai de contra-ataque de novo. Felipe Melo já não aguenta correr ali naquela esquerda. O Hulk vem. Na direita, aliás. Capricha o Hulk de longe. Bola desviada. É escanteio. Vamos levar o nosso goleiro. Tá lá o Ivan, hein. Rigoni pra bater. O goleirão tá na área. Vai, 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 vai. Fábio tira. A tua. É tua, Soteudo. É tua, Soteudo. Não deixa acabar. Tá na boa posição legal. Vamos, vamos, Rigoni. Traz ela pra Meiuca. No Reinaldo. Tapa pro Soteudo. Bateu. Outro desvio. Tirou Samuel Xavier. Essa não sai. Ah, ele acabou, mano. Ele acabou. A gente jogou muito mais que o Fluminense, mas a bola nossa não entra, velho. É simples assim. Temos mais cinco rodadas pro final. O São Paulo tá na décima segunda posição. 44 pontos. Nesse momento a nove, cara. Faltando 12, 15. Em disputa a gente tá a nove do sexto, mas se um dos seis primeiros aí tiverem conquistado a vaga na Copa do Brasil, vai ter o G7. Aí a gente estaria a oito pontos, mas acredito que a diretoria do São Paulo vai se reunir agora e realmente vai nos demitir. Vamos ficar na expectativa pra torcer que não. E se der ruim, mano. Aí a gente vai ter que procurar outro time. Voltamos com a Master. Comente aí, cara. Será que a gente vai ser demitido? Tamo junto e até a próxima. Sima!